Não, peguei! Eu peguei esse negro! Ai que merda, velho! Tô jogando muito mal! Ô Wagner! Cheguei! Ô Wagner, como é que dá aquela carreira pra frente? Triângulo ou alguma coisa, né? Isso! Que monstro! Cadê a Mika? Cadê? E negro! Que monstro! 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 Vão uma flui! Que monstro! Isso, garoto! Não, eu me dei um da equipe. Que merda! Que merda! Nada, eu... MATE CAGADA NÃO! Fágui, né? É por quase nada, Vagin. Não! Ganhei, ganhei. Eita cagada do inferno, meu. Que monstro! Que filho da puta, velho! Que filho da puta, como é que eu faço um negócio desse, o cara pega um negócio muito fácil, velho! O especial do Naruto, Kurama, é muito fácil, porra! Que mentira, menino! Um... João � PSENG David! Sobre ele! Quюсь. É horaz matter tudo. Universe... Quo... Pense... Quanto свою... Não... Vamos! Vamos! Peguei! Vou ganhar! Isso! Os três! Que poderoso! Não! A cena de finalização do Orojimaru de Irae! Que sinal é que foda, velho! Recebe na cara, meu filho? Perdecebuta, vai ficar!